beleza aqui o canal do nosso canal o nosso vídeo hoje não vai ser sobre personagem marca de si sem marca onde eu vim vindo do batman e uma marca aqui do cenário e uma... deixa uma marca aqui aqui vamos deixar uma marca aqui do cenário hoje no cenário pessoal não apesar de hoje a minha é... em inglês da Claim no bobo einta é o somajibato identificado por Steve Wolf Kenchini Hada um fim de íntimo de Shirender um tipo oipo do clan Ashida mas mais racionais famílias japoneses que se envolvem com a KUSA olha a máfia né quando ele esteve sobre a produção de Shinguin seu irmão de Maiko Ashida não teve reconhecimento de que o jogava merecido seu pai que nem precisava passar a infância ajudou o vídeo do ensinamento e intelecto e vídeos intelectual e os vídeos são importantes e não vão mencionar e toando um pouco em tempo como corta costa de serviço nacional vocês vão ouvir esse vídeo acabou com o faturamento dos reais mas tem vídeo de hoje no canal como o X-Men se aproximando do clan Ashida sendo baseado de Maiko que assumiu o comando da família do Koyimane passou a dedicar em para arrancar sua vida finalmente as antigas pretensas com a KUSA Tsui Matsudoriba com o time das Mano Wing de fazer vídeo de Vigime e acaba então então os nossos companheiros nunca foram muito amigáveis ele tomou com as pessoas do meu início do país o centro de um avó e nunca exigiu claro você tem uma reação ambígua com os principais da Marcos esse ano segundo o início mas o contato do governo possui informações para as pessoas gostaram do início a a a a a a a só ele tem uma ação que a o 2011 de junho 1984 acumulado poderia ser com a e cair na cambra de ataque uns com e Tinha sua espada, que provavelmente cortava alguma terra, acertando o tamanho, tinha o anel de trás das portas Vigou, subou, morando, peguei dessa, mas é Pessoal, eu também tinha de parecer um filme do... Salve de pata, parecer um filme do... Governo de 2013, e não... Anemos na X-Men Dias de... X-Men, e do Governo de... X-Men Pata, Marga Marga Em... Eu alegro de presente com a X-Men E esse é o OnePlus que... Não, Deus anhabe, cujo para mixura prudência do mundo Margot externa, dispute que... Você deu a ver com a ele Em6 Eu jogo para ser o X-Men Seed of the Atom ou Avis Gecko 2, X-Men The Office of the Game, mas Eu vou pegar o X-Men Eu posso pegar o X-Men E aí, pessoal, deixa um like, tá? E tchau!